Olá meus irmãos, saludo a todos, Gênesis em mais um vídeo pra você. Aqui eu vou direto ao assunto, não vou ter aula lá não. Bom, irmãos, recebi umas perguntas de uns irmãos, dizendo o seguinte. Se eu for na CCN, lá de Uberlândia, essa igreja onde as irmãs tocam, eu acredito que não só de Uberlândia, em outras também, né? Aqui na Armênia tem uma e já tem diversos locais. Então, o irmão perguntou, se eu for na CCN, sendo músico da congregação ou da assembleia ou de outra igreja, que eu estou impedido de tocar meu instrumento de sopro, se eu for na CCN visitar, eu vou ter liberdade levando meu instrumento de tocar na orquestra? Mesmo que eu não for membro da igreja, se eu levar meu instrumento como visita, eu vou tocar o instrumento lá? Claro que vai, irmão. Se você levar o seu instrumento, você tem liberdade para tocar sendo visita. Perguntei lá para o irmão Daniel, o irmão que é ancião lá em Uberlândia, e ele me respondeu, irmão, nós abraçaremos com muito amor. E não é só irmão músico, não. Irmã, irmã também, que toca qualquer instrumento de sopro. Se você toca o instrumento mesmo, é claro, né, irmão? Quem for lá levar o instrumento para tocar e for visitar e levar o instrumento, tem que segurar o taco, né? Entendeu? Você tem que, se você for lá e falar que você toca, aí você tem que segurar o taco lá, você tem que tocar mesmo. Se você toca, se você é músico na congregação, ou, né, irmãs também que toca muito bem, que já é profissional e não pode tocar na congregação. Se você for lá na CCN, você vai tocar, tá? De repente uma irmã que tem um baixo, toca contrabaixo, irmã que toca clarinete, que já é, já toca, já toca, né, irmão? Porque a orquestra lá, vocês veem, é redondinha. Então, se a pessoa for lá tocar, ele tem que, tem que, pelo menos, né, já tocar todos os hinos regularmente, né? Então, respondendo aqui a pergunta, se você é músico, se você está sem tocar o seu instrumento, aí na região de Uberlândia e outras cidades próximas, você está triste, você não pode tocar o seu instrumento, você quer louvar a Deus, você não precisa pertencer à CCN e nem precisa sair da congregação. Você pode ir lá, leva o seu instrumento, toca, os irmãos vão te abraçar, né? Vão te avaliar um pouquinho, claro, claro. Se você quiser tocar sempre lá, eles vão te avaliar um pouquinho. Agora, se você é músico, que já toca regularmente os hinos, ou até um músico que ficou parado, desviado, né? Mas, você continuou tocando o seu instrumento, continuou acompanhando e você toca regularmente os hinos, pode ir lá na CCN de Uberlândia, pega o endereço, vai lá, leva o seu instrumento, vai louvar a Deus, irmão. Louvar a Deus não tem placa, louvar a Deus não tem hora, louvar a Deus não tem regulamentação. Louvar a Deus é louvar a Deus. Vai lá, pega o seu instrumento, vai tocar, louva a Deus, irmãozinho, independente de placa de igreja, CCN, CCB, CC lá o quê? Vai louvar a Deus, sem isso de placa. Faça um convite aqui, em nome dos irmãos anciãs de lá. Você é da congregação ou de outra igreja, você é músico parado da congregação, que faz muito tempo que não toca. Você quer tocar, quer louvar a Deus? Sem compromisso nenhum? Vai lá, vai visitar, leva o seu instrumento, ensaia um pouco na tua casa aí, vê se você está bom aí no gatilho, ainda está bom no gatilho, ensaia um pouco aí. Até alguma irmã que toca mesmo o instrumento aí, tem irmãs que toca em outras igrejas. E também pode ir lá, irmãos, que eles vão te abraçar e você vai tocar sem demais investigações, sem demais consultas, sem demais problemas. Para se louvar a Deus, irmão, não tem que ficar com muita regulamentação, não. Então é isso aí. Região de Uberlândia, região de outras cidades próximas, irmãos de Minas, de outras denominações, irmãos, vamos louvar a Deus? Tem uma igreja bonita aí, grande, uma hermandade fervorosa, uns anciões, cheio do Espírito Santo, né? É tempo de louvar, irmão, é tempo de louvar. Vamos parar com essas picuinhas de placa de igreja, vamos louvar a Deus? Vamos louvar? Então, é isso aí. Faça uma visita aí. Aí está podendo tocar instrumento de sopro. Lógico que vai ter as regras de higiene, mas instrumento de sopro está liberado sim, dentro das regras. Ok? Então, liga para os irmãos, conversa com os irmãos, treina um pouquinho o seu instrumento na sua casa. Você que é músico que está parado há muito tempo, você tem vontade de voltar a louvar a Deus? Não tem liberdade para você na congregação? Irmão, vai tocar onde você tem liberdade. Ok? E Deus te abençoará. Você voltará a sentir o Espírito Santo. Dependure aí. Pausa. Tire o seu instrumento onde está pendurado, irmão. Deus não mandou você pendurar o seu instrumento. Deus mandou você louvar a Deus. Vai lá, cumpri com o seu ministério. Vai cumprir com o seu dom. Ok? Vai exercer a sua cidadania na igreja onde tem liberdade. Procure os endereços da CCN. liga para os irmãos aí e vai servir a Deus, irmão. Sabe? Sabe quando eles estavam lá no Egito? O povo de Israel estava lá no Egito, foi levado para outras cidades, cativo, e mandavam ele tocar o instrumento e ele falava como? Como que nós vamos tocar um hino de Sião em terra estranha? Aleluia! Santo é o Senhor! na CCN você não está em terra estranha. Viu? Viu? Lá é terra de louvor. Então, procura a igreja, vai lá louvar a Deus, leva o seu instrumento, conversa com os irmãos lá, né? E sai um pouco aí na sua casa e irmã, e aí irmã, você tem de jeito de tocar um instrumento aí, irmã? É lindo uma irmã tocar num bombardão, mas coisa maravilhosa ver uma irmã tocando um bombardão, um sax. É? Eu amo, eu amo! Irmãs, vão lá na CCN tocar. Visite a igreja, ok? Fiquem na paz, dá o convite aqui de pé, hein? Já falei com os anciãs, lá eles estão esperando você, ok? Fiquem na paz.